Eu sou o professor Vítor Gélez, que vai falar de eletricidade e magnetismo. Boa tarde, eu sou o professor. Bom, e... Eu vou falar de eletricidade e magnetismo, eu tenho o professor Márcio, e o professor Vítor, eu acho que é conhecido dos... de São Paulo e do Jusco, ele foi aluno desse curso, ele criou a bolsa em 1973, depois ele criou o atornamento dele no Tunes College, em 82, e ingressou aqui no Fusco em 1988, e desde então tenho estado, eu acho que é um prazer passar a palavra para o Vítor. Obrigado pela produção. Ah, está funcionando? Bom, tem que um prazer para... sobre o seminário do contexto daquilo? Bom, só queria saber dos organizadores do Instituto de Mocentos, para falar sobre as principais experimentos de eletricidade de magnetismo, que levaram ao Fusco, que levaram à população atual, em relação a esse sistema. como é que o Instituto de Mocentos está com o Vítor? Como é que o Archequeque tem uma tarefa de vista? Se você passar o motivo para falar, para se tornar agradável, o que o Estado de vocês seja agradável para vocês também? Eu queria... falar que a variedade de experiência são importantes para o que o Marcos. Eu resolvi seguir um curso histórico, que me parece mais apropriado, para mostrar para vocês, como é que as coisas foram aparecerem, como é que os conceitos foram sendo formulados, como foram sendo aperfeiçoados no passado tempo. Tanto a lista de fenômenos elétricos quanto fenômenos magnéticos são conhecidos em verdade, em vários registros, e de fenômenos elétricos e magnéticos. O exemplo, por exemplo, quando o evento é elétrico, é isso daqui, que foi na verdade de bateria de baridá, talvez seja o exemplo mais antigo que foi encontrado da construção de uma bateria. Na verdade, o que foi descoberto foi só essa casa aqui que é feita de uma argila bastante... uma argila misturada de forma de elevação escura, foi encontrado só, foi encontrado a finais de metal dentro dessa casa. Isso aqui é uma reconstrução, não é original. que foi tratada na verdade de agosto como ter sido construída em cerca de 1850 anos de Cristo. Então, se eu vejo que é um recipiente, tem um tubo de metal que está colocado no futebol e você pode inserir na aça de terra também. Se você colocar vinagre ou vinagre dentro desse recipiente, você tem uma fita. Isso daqui pode produzir uma diferença de potencial de um ponto, você pode fazer saída e alegrar suas colegas. Normalmente ela servia para isso, nada mais. Nada a ver disso. Todo mundo sabe também que o fenômeno magnético era conhecido pelos chineses e pelos cremos. A múltipla, de fato, foi inventada pelos chineses ao redor de mil de poesias. E essa é uma das primeiras múltiplas. A agulha diz que está aqui, mas ela tem a mesma forma da toda a informática e as comunicações muito parecidas com as comunicações que a gente encontra no imáculo ocidental. Então, a peor desses fenômenos, o fato de você conseguir atritar um pedaço um pedaço de âmbar e atrair um pedaço de coisas pequenas, também era conhecido como gregos. E todos esses fenômenos nunca foram estudados quantitativamente, sempre foram estudados quantitativamente. uma compreensão sistemática, uma compreensão quantitativa dos fenômenos envolvendo a eletricidade e o magnetismo só começou, realmente, há cerca de quatro séculos atrás. Antes disso, não passava de mera curiosidade. A primeira pessoa que estudou eletricidade e o magnetismo de forma séria, de forma detalhada, mas não de forma publicativa, foi o Inundi. Ele publicou um livro muito famoso, ao redor de 1600, em que ele detalha vários aspectos da eletricidade de uma energia. A forma de você produzir eletricidade era estregando um pedaço de pano no âmbar. você deixa o âmbar carregado, ele fica carregado. E como o âmbar se chama elétrico, em greco, Hilbert batidou esse fenômeno de eletricidade. Ele também estudou o... Ele estudou principalmente o magnetismo. Ele estudou muito mais o magnetismo do que a eletricidade. O que ele descobriu foi uma coisa muito importante. Ele percebeu que as pessoas já tinham percebido antes dele. E quando você coloca a agulha de uma mússola na horizontal, ela não fica na horizontal. Ela fica inclinada na ponta para o interior da terra. E fazei que... Daí ele concluiu que o fato da rússola não afrontar o que ele não está perfeitamente na horizontal, significa que a terra é um mússola enorme. E ele construiu um modelo que ele levava para a porta da raiva e da terra para mostrar como é que uma esfera metálica que ela magnetizava, magnetizava, atraía agulhas que ele ficava construindo diretamente no polo norte que estava sendo indicado o modelo da terra. Ele chamava esse modelo de terrena. E esse modelo aqui foi extremamente útil. Até o final do século XIX era utilizado para fazer várias previsões sobre o comportamento do mais grandíssimo na superfície da terra. Inclusive um físico que colocou uma terela na câmara de vácuo e jogou um teixe de elétrons sobre a terra. A câmara estava no vácuo e os elétrons iam no polo norte no polo sul que iluminavam os polos. E isso conseguiu pela primeira vez a explicação de que a aurora colar é causada pelo fato da terra ficar magnetizada nos polos. E você tem seixas de partículas carregadas e se vivem nos polos. Quanto foi o sete lúrgico que se teve uma compreensão muito melhor do magnetismo do terreno? Então para você terem uma ideia de como fica importante vou tentar mostrar no filme o que acontece com a terra durante uma erupção na superfície do sol. você vê o sol tem uma erupção e desança um plasma a nuvem de partículas ionizadas que atingem a terra e deformam as unhas de campo magnético na terra. o sol está protegendo a terra. Mas partes das partículas ionizadas são capturadas pelo campo magnético e elas se dirigem para os polos. Você vê vou passar para os polos que são bem físicos e quando essas partículas carregadas chegam no polo elas de fato eliminam o polo veio da origem a aurora boreal e a aurora austral dependendo da religião em que você está. então só depois você consegue fazer estimulações numéricas como essa é que você pode despeitar seus modelos menos sofisticados para entender esse tipo de fenômeno. Muito bem. Essa ideia de que a terra é o melhor ninho produziu uma influência fantástica no meio científico daquela época. Duas pessoas extremamente influenciadas por essa imagem de que a terra é o mundo. Uma delas foi Kepler e outra foi Kepler lembram que Kepler estabeleceu as três leis que regem o movimento dos planetas ao redor do sol. Mas para Kepler era um mistério porque os planetas tiravam no redor do sol. Kepler atribuía a força gravitacional a responsável pelo fato dos planetas girarem no redor do sol. Kepler achava que o sol também tinha o menor ninho e que a interação entre o campo magnético produzido pelo sol e o campo magnético da terra fazia a terra girar e os planetas também girarem no redor do sol. Isso foi levado tão a sério que Newton quando escreveu os princípios durante páginas e páginas ele tenta mostrar que essa imagem que Kepler tinha essa proposta de Kepler para explicar o movimento dos planetas ao redor do sol como deviam os dois magnéticos agarrados. E o que propôsse que passam por os planetas girarem ao redor do sol como você sabe é a força gravitacional. Aí ele teve que estender várias páginas no princípio para refutar a proposta de Kepler que ela era bastante bastante atrativa. Muito bem. Uma coisa importante é que como eu falei antes é que Gilbert fez todas essas análises de forma qualitativa. Gilbert levava tão a sério essa imagem da terra como Lima que ele procurava explicar o movimento de rotação da terra. Como se devia exclusivamente ao magnetismo da terra. Tinha um modelo que previa que uma esfera uma esfera magnetizada tinha um movimento próprio de rotação. Realmente ele estava errado exatamente que mudou os cabos errados mas isso era essa ideia de ter um campo magnético que permeia como espaço era uma ideia muito poderosa na época de tudo. Outra pessoa que teve um papel muito importante na evolução do eletro-magnetivo foi bem dominante. Benjamin Franklin era uma pessoa extremamente dotada de vários conhecimentos estadistas renomados e foi ele que propôs a teoria de que a eletricidade era um fluido. Um fluido. na época de Pranker já sabia que existiam dois tipos de eletricidade que eram chamadas de eletricidade íntria que aparece quando você esfrega um pedaço de pano e um pedaço de vidro e a eletricidade resinosa que é a eletricidade que você obtém quando esfrega por exemplo um pedaço de vasco um pedaço de ambas que ele usava com um pedaço de pano eram um número de tipos de eletricidade diferentes e era natural supor que haviam dois tipos de fluidos para explicar esses dois tipos de eletricidade Franklin mostrou que na verdade passava um único fluido para explicar esses dois tipos de eletricidade passava um único fluido e a eletricidade as cargas elétricas apareciam quando esse fluido estava em excesso ou estava em falta dentro de um corpo por exemplo se você pega um pedaço de vidro e aplica esse vidro com um pedaço de seda o que na visão de Franklin o que acontecia era que se rompia esse estado de equilíbrio do fluido e você tinha mais fluido no pedaço de vidro e menos fluido no pano do pedaço de seda que você é tão confuso então ele afirmava que o pedaço de vidro ficou carregado positivamente e o pano estava carregado negativamente então ele chamou de positiva as cargas e o estado do pedaço de vidro se você faz a mesma experiência com uma revina qualquer com um pedaço de âmbar então você obtém a carga composta ele chamou de carga negativa e essa momentatura pegou ninguém sabe hoje o que ele decidiu chamar a carga que ficava no vidro de positiva e a carga que ficava no âmbar de generais mas o que ele fez foram experiências extremamente simples não tem nada nada condicativo todas as experiências que o senhor teve no final foram experiências condicativas como é que ele sabia que eles tinham dois tipos de carga você pega você pega um pedaço de vidro atrita com faz o atrito com com a seda e você descobre que a seda e o vidro se atraem portanto esse tem carga negativa que você carrega dois pedaços de vidro que aproximam dois pedaços de vidro ele descobriu que os pedaços de vidro se referiam portanto ele descobriu conhecemos hoje uma lente de cargas iguais você vê pega e pode ver que cargas diferentes se atraem de maneira extremamente simples mais do que isso ele estabeleceu o princípio da conservação da carga elétrica novamente ele pega um pedaço de vidro e atrita esse pedaço de vidro com lenço se os dois estavam neutros antes desse processo eles ficam carregados depois do atrito muito bem aí o que ele faz ele simplesmente pega o lenço carregado enrola o lenço carregado com os pedaços de vidro e aproxima o lenço e os pedaços de vidro de outros objetos para saber se existe uma força de atração ou uma força de responsabilidade responsável e ele chega à conclusão de que ele tem uma carga quando você coloca o lenço de seda junto com o vidro portanto durante o processo de geração de cargas houve cargas acumuladas no vidro e no lenço de seda essas cargas foram criadas em quantidades iguais quando você coloca as duas juntas elas desaparecem cargas nunca são criadas em excesso quando elas desaparecem também não sobra nenhuma carga então argumentos e experiências extremamente simples levaram a essa a essa visão que nós temos de carga elétrica o lenço ficou famoso também por descobrir que descobrir que durante uma tempestade as nuvens estão carregadas com o mesmo tipo de eletricidade que é fabricada no laboratório que é fabricada por esse processo de atleta não era óbvio não é óbvio que um raio que sai de uma luta e chega aqui a terra é composto de eletricidade o que Franklin propôs foi fazer aquela série de experiência da pipa quando eu tinha estempestado e tentar capturar alguma coisa que possa descer pelo fio molhado e segurar aqui aparentemente Franklin não foi a primeira pessoa que fez essa experiência ele propôs a experiência em um francês fez a experiência antes do santo experiência não é como essa figura o camarada lá no dia de chuva e quando fazer a pipa o ar exatamente se cair um raio ele vai ser detectado o santo ele sabia o que ele faz é pegar o fio molhado e se não vem o fio você figura um objeto metálico numa chave e com isso você pode carregar objetos metálicos carregar residentes carapas de leio ou qualquer coisa semelhante para acumular essa carga e ver que essa carga acumulada tem as mesmas propriedades das cargas que você obteu outras experiências outras pessoas fizeram o que o Frank não fez que ia sair na chuva e enfinar muita gente morreu e pelo menos um carro registrado no russo que fez naquela experiência o raio desceu e revelou pelo barbante pela linha molhada e o camarada morreu o Frank nem sabia que isso era perigoso porque ele via que quando o raio caiu em algum lugar e sem lugar essa coisa pode pegar fogo é muito comum caso ele sente sem instrumentos solta um raio e ele usou todo esse conhecimento para construir o parágrafo mas como é que você sabe que você tem cargas elétricas você tem que ter um aparelho para saber se o objeto que você tem é carregado ou não e o aparelho mais simples para detectar que existem cargas elétricas é chamado de eletroscope eu vou passar um outro filmezinho que mostra um eletroscope em ação vocês vão ver que é uma coisa feita com um clipe aqui em cima tem um clipe de papel aqui embaixo você tem dois pedacinhos de alumínio papel alumínio que a gente usa para para melhorar em meio qualquer coisa e você simplesmente atrica alguma coisa e coloca em contato você veja a idade da pessoa que está fazendo em espírito uma menininha de 7, 8 anos de idade se ela pode fazer isso elas nem podem fazer uma coisa extremamente simples para mostrar os efeitos da eletricidade tem áudio nesse filme vocês podem ver o filme em casa e a pessoa que está filmando está entrevistando a garota e está perguntando para ela o que está acontecendo o que você faz disso e ela responde tudo direitinho não é uma menina que está fazendo um curso colegial mas ela certamente tem um professor muito bom que a orientou para fazer isso daí então não é muito difícil a gente construir aparelhos para para detectar se um objeto está carregado ou não bom Trump também não fez nada quantitativo todas as coisas que ele fez eram qualitativas e a primeira vez a gente se procurou determinar os efeitos da eletricidade de forma quantitativa a primeira vez que tentou fazer isso foi tudo e o propósito é que a força entre duas cargas duas cargas variava como um universo quadrado da distância e obviamente o Romney que é um camarada que fazia o camarada que tinha muita habilidade experimental ele bolou o equipamento para testar se essa letra estava correta ou não e aí como você quer ir em vida de coração você tem que ter um que não pode fazer isso com isso um experimento qualquer ele inventou a balança de forção exatamente para determinar se a força entre duas esferas carregadas variava para o universo quadrado da distância de um então como uma experiência muito sensível ele teve que enrolar ele fica tudo dentro de um recipiente de um matrimônio mais a tempo atingindo essa boa bolinha eu tenho aqui duas esferas que são presas aqui dentro através do fio bastante fino e por esse edifício ele insere uma outra e será carregada então você medindo a força de atração através da rotação que ela exerce nesse fiozinho aqui você medindo âmbito de rotação você consegue saber qual é a lei de força em que as duas esferas estão regadas se você variar a carga que são nas duas esferas você também pode determinar a dependência dessa lei de força que é o valor dessa então como determinou exatamente tomando a primeira experiência quantitativa do eletromagnetismo depois da balança de torção no microfone usada para ser pensada o que era para medir a força de atração gravitacional entre duas massas mas aqui é uma coisa bastante bastante sensível é a maneira genial se você quer medir pequenos deslocamentos de força você pode melhorar em muitas vezes se você coloca se você consegue grudar com um espelhozinho no fio você consegue grudar um espelhozinho no fio e joga um raio de luz para fugir no esquerdo em qualquer movimento que o menor que seja de rotação você vai ser extremamente amplificado é um instrumento extremamente sensível que você está no modo impossibilitado uma outra pessoa importante na história do eletromagnetismo foi Galvânia Galvânia é conhecido pela velha experiência de fazer uma rã morta mexer as patas quando quando ele tocava o nervo que saia das patas com um objeto carregado então foi a primeira vez que se descobriu que o corpo humano se for quer ser vindo tenha alguma conexão com a eletricidade porque a eletricidade influenciava o rumo do corpo então está aqui a experiência de Galvânia aqui a experiência de Galvânia deixa eu tentar ampliar isso daqui vocês veem que tem um objeto carregado que está desse lado vou passar de novo o objeto carregado aqui você aproxima o fio vai ver o objeto carregado com a perna da janta e você vê a perna da janta mexida é claro que isso é uma animação não é um filme real o marrã foi morto na construção desse seminário então eu não consegui transmitir não consegui uma imagem dessa experiência real mas da outra que vocês também podem fazer se montarem o marrã em São Paulo que a gente fica aqui muito bem isso foi muito importante porque se mostrou que os corpos vivos também eram suscetíveis à eletricidade e se acreditava que essa eletricidade que tem os corpos vivos era diferente da eletricidade produzida por atrito tanto é que a eletricidade foi chamada de eletricidade animal era diferente eu acreditava que era diferente da eletricidade produzida por atrito outra pessoa que teve uma importância devassadora na escolha do magnetismo foi o volto simplesmente porque ele inventou uma pilha a pilha de volta simplesmente uma camada de dois metais em geral dois metais e que você e entre esses dois metais você coloca alguma coisa que seja um bom condutor o chapéu existe que salvou a experiência original de volta e o volto que usava astrofúrico e com isso você tinha um meio de conduzir uma corrente elétrica que fosse estado de ousar durante alguns anos até durante algumas horas e fazer experiência com essa corrente elétrica então está aqui uma reconstrução da pilha de volta isso é uma coisa que qualquer um pode fazer só precisa de um suporte nesse caso de três suportes precisa de três suportes você precisa de dois metais diferentes que provavelmente é cobre visível e um pano indebido em ácido espúrico qualquer outro espúrico e você monta esse conjunto de três objetos colocam o superfônio um ao outro e põe entre os três suportes que você não se vê aí aperta tudo e simplesmente mede a corrente aqui não dá para saber o que ele está medindo está medindo algum número ali não sei se é uma corrente ou uma diferença de potencial é uma decisão coisa extremamente fácil da gente fazer claro que é mais fácil se você ir na loja encontrar o mapa de ação mas a pilha de voltas ela produziu uma revolução porque você tendo uma maneira de produzir uma corrente elétrica que é instável você podia realizar uma série enorme despegada muito bem acontece que até essa época até o início no final do século de 2009 beleza de cidade mais mentira eram consideradas manifestações totalmente separadas fenômenos que não tinham conexão entre si apesar disso havia muita gente que acreditava que sim aqui terá uma conexão entre cidade mais mentira não era possível que você tivesse dois tipos de fenômenos que tinham alguma coisa de ser semelhante mas não havia conexão se não conseguia através de um fenômeno elétrico que produzia um fenômeno magnético e desperta até que apareceu um camarada chamado Poerceps Poerceps é uma figura bastante curiosa porque ele tinha as pessoas na época no jornal de química no jornal de química na academia de química de química de química ele tinha uma formação humanista muito boa ele seria o que hoje nós chamaríamos um camarada apurístico ele acreditava que a natureza é o futuro por isso ele acreditava que a eletricidade magnética tinha um discarço e ele passou grande parte da vida procurando essa conexão e ele descobriu essa conexão por acaso ele estava dando uma aula estava dando uma aula e nessa aula ele estava demonstrando como os efeitos da filha de volta de uma filha fechada a corrente produzia como ele era e ele também tinha múltiplas ao redor na mesma mesa numa dessas apresentações para os alunos ele percebeu que quando passava corrente no filme quando ele fechava a filha de volta a agulha se mexia um pouco ele quando ele repetiu essa experiência por mais calma ele encontrou essa conexão procurada com muita gente entre a eletricidade e o magnetismo reducionou foi isso daqui então a experiência de como é que ela foi feita na época mas se a gente repetir essa experiência hoje o que nós podemos fazer é isso a gente pode controlar a corrente inicialmente a agulha da rúdula está paralela ao filme mas à medida em que a corrente aumenta no filme a agulha fica fica sendo é que é despedida da produção original que você diminui a quantidade de corrente que faz com o filme e a agulha volta a pressão inicial é uma experiência simples uma experiência trivial a gente tem dado valor para a gente aqui mas na época em que ela foi feita ela causou uma verdadeira revolução ela causou uma verdadeira revolução porque primeiro mostrava que de alguma forma cargas elétricas podiam gerar um magnetismo influenciar a agulha de mal isso era totalmente desesperado mas tinha razão para que isso acontecesse a segunda razão por que isso era muito importante é que se descobriu pela primeira vez uma força que não atuava na linha de orientações ou de jato então vejam nessa época a mecânica newtoniana era um prototipo de qualquer que eu ia sentir e a mecânica newtoniana só tem forças entre dois objetos que atuam na linha entre esses dois objetos o nome já tinha descoberto também da força entre duas cargas elétricas e exatamente a magra além da gravitação de um a força colombiana atua na linha que une as duas cargas mas essa força é diferente ela não atua na linha que passa do fio para o coínco é uma força meio esquisita tão esquisita que o próprio Eurckstead não conseguiu determinar todas as características dessa força quem fez isso foi foi Antec Antec conseguiu mostrar que você descreve descreve a ação da corrente que passa pelo fio como sendo como produzido num campo magnético e esse campo magnético atua na agulha da mússola então o campo magnético tem que ser proporcional e tirar ao redor e tirar ao redor do fio e isso não provoca uma força na linha que une o fio ao rio mas uma força muito esquisita porque você atua na direção pelo fenômeno plástico então isso chamou a atenção de toda a comunidade científica na época primeira vez que tem uma força como essa e é claro o Tep tem experiências mais delicadas mas muito mais sensíveis e determinou exatamente como é que o campo magnético produzido pelo fio depende da corrente e depende da distância entre o fio e o ponto onde você mede o campo magnético é a famosa elianterna que está escrita por causa de um fio verde bom essa experiência de Jorser realmente como disse ela causou uma revolução ela causou uma revolução e daí pra frente as coisas começaram a se desenvolver com uma velocidade incrivelmente grande essa experiência de Jorser foi tão importante que no ano seguinte a que ela foi descoberta um camarada chamado David pediu ao seu assistente fazer um trabalho de revisão sobre todos os fenômenos eletromagnéticos conhecidos da Tep O assistente do David era Parag era simplesmente um assistente de laboratório e ele começou a pegar todos os trabalhos conhecidos sobre a data magnetica inclusive a de Oesca só que ele não se contentou de apenas reproduzir coletar os resultados ele achou que ele tinha que reproduzir as experiências pra verificar se elas eram verdadeiras ou não só que Faraday era um físico experimental de Monsignor ele não só repetia as experiências mas melhorou muito a qualidade das experiências ele com essa tarefa que Deus deu a Faraday ele se tornou uma figura uma das luzes dos físicos experimentais mais bem sucedidos de toda a história ele fez um mundo incrível de descobertas eu não vou poder mencionar a parcela mínima dessa descobertas eu vou mencionar duas ou três que são importantes Faraday também acreditava nessa conexão entre eletricidade e magia ele afirmou o seguinte se eu posso ter uma corrente de cargas de um mundo nisso essas cargas se produzem essa magnética como posso ter o efeito inverso como que eu posso criar o efeito do campo magnético sobre cargas a coisa tem que ser recíproca não tem de qualquer jeito e ele passou grande parte da vida dele procurando esse efeito e esse efeito foi muito sutil não é um efeito simples de ser determinado hoje em dia nós conhecemos esse efeito como um trem de Faraday você tem um campo magnético variando o tempo que se produz uma coisa ele é turmotríssimo essa é a forma como a gente aprende a leitura a forma como ele descobriu foi muito mais complicada depois de fazer muitas experiências ele percebeu que na versão moderna da experiência de Faraday ele percebeu que sempre que você ligava no circuito elétrico uma linha e um circuito elétrico aqui você tem uma espira e você tem um anel de terra uma espira você fecha o circuito elétrico você tem uma espira uma espira você cria um campo magnético dentro da espira a função desse anel de terra é simplesmente fazer com que o campo magnético seja aprisionado dentro dessa espira e possa ser detectado por essa outra espira então quando esse campo magnético é detectado no circuito dentro da espira se ele produzir uma corrente elétrica quer dizer que eu tenho um fio que está envolvendo está passando várias vezes ao redor dessa múscula se eu produzir uma corrente elétrica nesse fio aqui então eu vou produzir um campo magnético no interior dessa espira que a espira está inserida e se a múscula se mexer tem certeza de que é um campo magnético dando uma corrente elétrica nesse outro centro então esse tipo de experiência que Farage fazia ele percebeu ele foi bastante ele foi bastante frequente para perceber que só aparecia uma corrente nesse circuito secundário quando ele ligava ou quando ele desligava a chave ok? se ele liga a chave a bússola dá um salto e volta à posição original como está passando corrente aqui quando o campo magnético aqui é constante agora ele não se mexe aqui de novo na posição original mas ali que ele desliga a chave e o campo magnético desaparece novamente é a bússola a conclusão dele foi óbvio para mim quando você não vê uma corrente elétrica aqui você tem que ter um campo magnético que varia essa é a base da lei de Farage que tem um campo magnético que tem um fluxo do campo magnético que varia assim ele precisou de vários anos para experimentos para fazer para descobrir esse efeito que poderia passar despercebido por um pouquinho de nós muito bem com base nesse efeito ele teve várias ideias já que você ele é uma da sua prática também ele pensou já que eu posso mover essa lúlia o que não posso construir uma coisa é a base do motor elétrico do motor elétrico do motor elétrico que você descobre o fluxo elétrico magnético o fluxo elétrico fica a base do motor aqui que funciona com base na lei da emissão de fara então é um motor bipolar mas não foi esse o motor que o fara me propôs o fara me propôs uma coisa mais complicada nós chamaríamos hoje de um motor homopolar aqui eu tenho duas curvas com mercúrio que é um metal e eu tenho dois fios que estão acoplados para uma matéria então esse fio entra por baixo da curva de mercúrio e aqui ele está conectado um fiozinho fino conectando esse fio aqui com esse fio aqui esse fiozinho fino que foi colocado está fazendo que esse pedaço que é tal e que nem pode se movimentar ali por isso tem mais estrela aqui embaixo depois tem um outro fio que vai no mercúrio até até o outro recipiente no mercúrio para poder fechar o circuito e aqui ao mercúrio mantém esse fio livre e esse fio ele faz o inverso mantém esse fio mantém esse fio ele está pivotado aqui ele é que não se ele conduzou mas ele está pivotado aqui então quando você liga a bateria esse sistema o que acontece esse fio aqui começa a girar pela curva e esse fio aqui também começa a girar por causa da não é só por causa da da área de transmissão mas por causa da força de lóris que é por isso é uma maneira muito complicada de construir o motor hoje em dia a gente tem maneiras mas muito mais simples de montar um motor homopolar né por isso vocês podem também fazer é tudo o motor homopolar você tem uma bateria uma bateria que está grudada nesse parafuso e que talvez está grudada no limão por causa do limão na forma você fecha o circuito o que acontece o motor começa a girar é uma força de lóris que atua sobre o limão por causa da corrente elétrica passa passa vou mostrar novamente para você eu acho que isso é uma coisa bastante interessante você divide um pouquinho só para você ver o parafuso girando e à medida em que você mantém o circuito fechado o parafuso começa a girar e existem outras variações desse motor homopolar você não precisa fazer um motor homopolar dessa maneira você pode ter instruções mais precisas de como construir um motor homopolar já da bateria um limão e um fio de cobre é mais do que isso corta e vincata o fio de cobre e dobra o fio de forma que ele possa fazer contato com o dobro de baixo da bateria você pode dobrar dessa forma você gruta o limão na bateria e o motor está pronto é isso é uma coisa extremamente simples de ser feito para mostrar o funcionamento de um ou outro pode variar a forma de entender a forma de qualquer forma desde que você teste o circuito você vai você vai ter alguma coisa de outro se você tiver um espírito mais prático você pode até fazer um carrinho do espírito põe as filhas das duas extremidades da bateria e simplesmente conecta conecta as duas extremidades para a gente de física a imaginação fica sem limite muito melhor uma coisa importante que eu falo foi mostrar através das diversas experiências que ele executou que realmente não há diferença entre a eletricidade estática e a eletricidade animal tinha gente que acreditava que a eletricidade de uma corrente elétrica era diferente da eletricidade estática isso deu uma experiência para mostrar que todas elas são fundentes as cargas elétricas vão ser propostas uma experiência com cargas estáticas uma experiência com corrente elétrica ou uma experiência com eletricidade animal são todas do mesmo tipo são divisão puramente ilusória isso dá uma visão universal para a cargas elétricas outra coisa extremamente importante que o Paradeu o Paradeu fez foi inventar o conceito de línguos de força elétrica e línguos de força elétrica o Paradeu falei para você que apesar de trabalhar no laboratório de científico ele nunca fez em tudo que ele ia citar ele era extremamente ativisor do Paradeu era extremamente estudador do laboratório mas ele não tinha formação científica ele passou o sentido porque ele tinha era da leitura dos livros que ele conseguia ler ele não tinha formação matemática ele não tinha formação matemática então para poder entender os efeitos da eletricidade do magnetismo ele inventou essas linhas de campo que nós formamos até hoje ele foi imaginava que na carga da polícia tinha linhas de campo que se irradiava dessa carga e que no rio tinha linhas de campo que nasciam no polo norte e morriam no polo sul é claro que as linhas de força para o conceito de campo elétrico e do conceito de campo de família são os passos rios mas apesar dessas quantidades seriam extremamente únicas para a gente visualizar o que acontece em uma dada situação de tanta forma que se está na vez procurava o principal e aconteceu no experimento isso se mostrou extremamente únicas muita gente começou a se preocupar será que essas linhas de força de campo elétrico e de campo magnético tem uma realidade difícil será que a gente pode descrever essas quantidades em termos matemáticos ou simplesmente são rabiscos para ajudar a gente a entender o que acontece novamente para você responder a uma dúvida dessa você tem que saber uma experiência que mostra que essas linhas de campo tem alguma propriedade física e uma propriedade física importante é o de armazenamento de energia se de fato você tem um campo elétrico ou um campo magnético que esse campo consegue armazenar energia e a gente pode dizer que não vai realizar essa energia não está armazenada não está armazenada ali na carne nem em mim um espaço em volta da carne e um espaço em volta do mundo então eu vou mostrar para vocês quer dizer isso mais tarde ao pouco foi se confirmando que essa visão é verdadeira então o campo elétrico do campo magnético eles são médios auxiliares para a gente entender os fenômenos diretos magnéticos eles têm uma existência física e para mostrar isso eu vou mostrar que eu vou prever um outro vídeo com um canhão de cálcio eu vou mostrar já conhece o primo de campo está aqui então vamos repetir tudo de novo eu tenho a canaleta de plástico você coloca dois ninos de iodinho e de um dos lados você experimenta e coloca algumas bolinhas de aço do outro lado você põe uma bolinha no mundo de cálcio e aí a última bolinha sai sai do outro lado com uma velocidade grande percebe a diferença de velocidade vou passar novamente para você eu vendo mesmo que a bolinha chegue com uma velocidade pequena e a outra você tem uma velocidade grande primeira tentação da gente é falar que a energia não é conservada eu tenho energia cinética pequenininha da bolinha que chega com energia cinética grande da bolinha que sai de onde é que essa bolinha extraiu energia essa energia conservada ela extraiu do campo magnético então aquele conjunto do ímã com as bolinhas cedeu energia potencial armazenada nas unhas magnéticas cedeu para a última bolinha a última bolinha sai do que uma energia cinética grande é isso você vê que não passa de novo porque você tem que se preocupar também com a concentração do momento a bolinha que vem devagarzinho tem um momento pequenininho todas as bolinhas são iguais tem a mesma massa e a última bolinha que sai sai com uma velocidade grande tem uma energia cinética que tem um momento muito grande então aparentemente o momento também não é conservado mas se você se prestar atenção você vê que quando a bolinha sai com uma velocidade grande todo o sistema todo a canareta da outra bolinha recua o recuo é grande desde que ele até salta da melhora e isso é necessário para que o momento possa ser conservado a gente se desvosa um pouquinho porque a massa a massa da bolinha pequenininha é bastante grande recua um pouco se eu vejo que ela recua enquanto ele recua então é possível armazenar energia no fronteiro que ele faz mais dinheiro e uma vez a massa armazenada a gente pode recuperar essa energia o que mostra aqui que o campo elétrico e o campo magnético tem uma existência real isso também provocou uma outra revolução porque de acordo com a concepção lintoniana do universo que existem são partículas que interagem através de forças nada mais do que isso o que Faraday mostrou é que existe uma entidade nova que tem que ser incorporada àqueles lintonianos que são os campos do campo elétrico e o campo magnético muito menos quando eu disse antes também era necessário dar um tratamento matemático a essas linhas de campo será que é possível você escrever equações que descrevem essas quantidades e de fato isso foi possível não só descrever as linhas de campo mas unificar apenas aos lentes conhecidos pelo eletromagnetismo num conjunto de apenas quatro equações essa é uma famosa equação de Maxwell que descobriu que você podia sintetizar todo o conhecimento sobre fenômenos eletromagnéticos nesse conjunto de equações os alunos que são os primeiros não se preocupem com esse ciclo daqui vão ter um aprendizado decorrer do curso é que é simplesmente uma abreviação para algumas derivadas que aparecem uma derivada de São Pelé derivada do vetor H essas equações e essas equações só representam coisas que vocês já conhecem essa equação aqui é uma forma bastante específica da gente escrever da gente escrever a lei de Fuller da gente que deriva a lei de Fuller essa equação aqui é simplesmente uma forma bastante genérica de escrever a lei de Faro de como se escrever a lei de Antec e essa daqui que é a forma de se escrever a lei de Faro a última equação ela simplesmente estabelece ou descreve de forma matemática o fato que a gente encontra na natureza que ímãs vem que aparecem em dois pólos juntos vem que tem um colomato em um colomato em um colomato em um colomato magnético então a afirmação matemática de que não existe um colomato magnético é um colomato divergente do campo magnético é outro bom quando o Márcio conseguiu descobrir essas equações ele teve um problema assim com esse termo aqui mas quando ele descobriu essas equações ele percebeu que manipulando as equações ele encontrava soluções oscilantes soluções em que o campo elétrico e o campo magnético oscilavam soluções desse tipo a definir você tem aqui no eixo x o campo elétrico no eixo y o campo magnético e isso descreve uma onda uma onda que está te propagando na direção uma onda que tem o campo elétrico e o campo magnético essa é uma onda elétrico magnético bom Márcio ficou muito feliz com essa descoberta que eu trouxe isso na onda elétrico magnético como vê agora qual é a velocidade com que ela se propaga e a velocidade saiu em termos do universo que é a densidade e a densidade do vácuo e quando ele fez essa pontinha simples uma pontinha trivial de ser feita ele encontrou que isso daqui era numericamente igual à velocidade da luz de lá ele disse que não tem razão nenhuma que isso daqui seja igual à velocidade de lá mas ele ficou extremamente surpreso que ele tinha que a luz é uma onda eletromagnética isso provocou uma outra revolução até então a ótica era um ramo da física completamente divorciada da mecânica nittoniana completamente divorciada do eletromagnetismo o que o que Márcio mostrou é que a ótica agora podia ser explicada pelo eletromagnético estava embutido dentro das equações que eles preguem os genômetros eletromagnéticos mas é claro que isso não é suficiente você tem que tentar conduzir essas bandas eletromagnéticas de alguma forma pode por exemplo oscilar uma carga elétrica e essa oscilação vai ficar elétrica depois de fazer uma espécie que vai produzir um campo eletromagnético que se oscila com a mesma sequência bom se você quer produzir luz você tem que oscilar essas carga que bateu com a produção da luz que é de 10 latim de rét na época não havia meios de você acelerar cargas você oscilar cargas com essa precozinha até que apareceu um camarada chamado o que ele construiu foi um centelhador centelhador não dá mais do que uma velha de carros uma velha de carros de carros para ter isso os aparelhos que vocês viram que vocês colocam fogão no fogão para ter que você para usar centelhas de carros que simplesmente carrega duas esferas de cargas ou pontos aproxima as duas esferas que são de uma centelha se a diferença de potencial for muito alta você consegue conduzir centelhas que vão oscilar com uma frequência que tem ainda uma que é elétrica a outra oscilam com uma frequência que tem ainda uma alta isso significa que essas centelhas estão produzindo ondas eletromagnéticas com essa você tem que detectar essa onda esse foi extremamente simples eu quero detectar uma onda coloco um anel de metal próximo do seu empregador e se eu tiver uma onda atingindo esse anel eu vou ver uma pequena centelha a onda ao atingir o anel de metal vai fazer com que eletro coxile e que eletro coxilando vai produzir diferença de potencial e se essas duas folhas estiverem muito próximas eu vou ver uma circulação mais circulação certa forma mais que você conduzir gerar e detectar ondas eletromagnéticas e dessa forma bom ele não fez só isso o que ele fez ele experimentou testou todas as propriedades dessa onda veja que isso aqui não é um visível era um aeronave essas ondas que ele colocou aqui mas ele fez várias experiências por exemplo ele colocou um aquário entre o gerador de ondas e o detector e ele mostrou que essas ondas eram retratáveis e mostrou que essas ondas com todas as propriedades da luz a produção de vocação de interferência e até polarização portanto elas tinham todas as propriedades da luz que acertam ser visíveis realmente você estava produzindo um novo tipo de ondas fora do espectro que se encontrou desde que foi o teste decisivo de que a luz era cada uma eletromagnética e certamente uma chave de ouro do eletromagnético então estou terminando o horário do seminário da Média esse seminário já está disponível nessa página e eu espero que vocês tenham não só vocês não têm adquirido mas tomam a noção de como é que o eletromagnetismo evoluiu ao longo dos anos o que foi importante para a evolução mas eu acho que uma missão muito importante desse seminário é que a gente pode reproduzir muitas dessas experiências famosas como é que a gente põe em casa bata um pouquinho de imaginação para colocar algumas coisas na truca e de reproduzir tudo isso em casa eu vejo que todos esses vídeos que eu mostrei eles estão me extraindo da internet vocês podem baixar esse vídeo e entrar em dentro de outro vídeo é uma atividade extremamente recompensadora vocês tentarem fazer uma experiência dessa eu aposto que na primeira vez que você executar a experiência ela não vai funcionar ela não vai funcionar aí vocês vão tirar ingrato a tarefa de descobrir por que ela não funcionou na hora que vocês descobrirem por que ela não funcionou aí vocês vão ficar contente que você vai aprender alguma coisa alguma coisa que vocês vão saber quanto mais difícil for reproduzir esse experimento mais coisas vocês vão aprender essa é é é é a graça da gente tratar de aprender com ele as coisas e não é só isso depois que vocês conseguem fazer seu experimento funcionar e mostrar para tudo que ele funciona vocês têm que falar puxa vida quais são as equações que descrevem esse experimento eu sei as equações que uma noção de como é que as coisas se encaixam dentro de uma equação vocês podem se prejudicar vamos fazer uma pequena variação desse experimento que eu faço uma pequena variação como é que eu tenho que usar a equação e qual é o resultado que eu vou esperar tento fazer uma previsão tento ver se a mudança que vocês estão fazendo vai arruinar a experiência ela não vai funcionar ela vai produzir um efeito novo ok simplesmente olhando e aí vocês fazem eu garanto que vocês vão aprender muita coisa com a família mas maneiras mais esses grandes a gente aprende aqui é isso bom obrigado a todos pela tua assistência